Sofia! Então olha para a Ilda Sofia, aqui? Agus dá um sorriso, velho Tá faltando o Abraão? Adeu Abraão! A pele chegar! A foto é a Rebeca Nós temos que tirar alguns bebês para o chavão Agora vai lá Não, tá não Agora sim Aí Sofia Aqui é Aqui ó, tá filmando Aí você vai tirando foto Continua filmando e tirando foto E aqui você... Olá Nenê! Olá Nenê! É que ela quer... Ela quer... Marinho! 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 Tira... leben! Marinho! Tirei um pouco! Marinho! 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 Tirou um pacote Jusão! акêот